fala aí galera do canal mais um videozinho pra vocês gladiadores de fibra como prometi deu pra vocês ver como é que tá o aloprado aí cantando aprimorando canto na já mudei ele de gaió já só daí vai ser a nova moradia dele como ele vai ficar por aqui é uma nova moradia já tão novo aí galera só cinco pra seis meses já ele é filho do top com a fêmea rubi fêmea mutação e ele saiu desse jeito aí os irmãos dele vieram tudo mutação só ele que veio com pena de peruano quem sabe no futuro alguma pena dele mude né não sei mas ele vai ficar por aqui para nós descobrir beleza galera aí é o canário bem pousado bem disposto pra canto aí é bonito bem ativo canta bem de cara também tá canta bem de cara tá aí galera mais um vídeo pra vocês aí e a galera que tá chegando no final do canal no final do vídeo mas pra galera está dando um like curtindo compartilhando o vídeo beleza galera estamos juntos mais um vídeozinho para vocês beleza valeu